O programa de parcelamento do governo federal para ajudar os contribuintes com débitos na receita pode sofrer mudanças. Uma alternativa é analisar a capacidade de pagamento do contribuinte. A reportagem é de Paulo La Sálvia. Quase 213 mil empresas e pessoas físicas estão pagando uma dívida de 174 bilhões de reais com o governo. O prazo para o pagamento é de 60 meses. O que já foi recolhido de janeiro a agosto deste ano soma 14 bilhões e 300 milhões de reais. Os dados foram divulgados pela Receita Federal. É o chamado refis da crise. O programa especial de refinanciamento foi criado em 2009. Teve o objetivo de atender os contribuintes que tinham débitos na época e alegaram dificuldade em pagá-los por conta do ambiente econômico. A Receita Federal já chegou a uma conclusão. Os refinanciamentos das dívidas com o governo não dão certo na prática. Nos três refis anteriores ao refis da crise, a média das dívidas quitadas não chegou a 3%. É por isso que a Receita Federal defende que em termos tributários, novos refis não devem ser aprovados pelo Congresso Nacional. Os estudos que nós temos demonstram que as empresas aderem a esses parcelamentos especiais, permanecem um período muito curto pagando esses débitos parcelados e depois elas são excluídas. Desistem de fazer a regularização dos seus débitos. Aguardam um novo parcelamento especial, entram novamente nesse novo parcelamento especial, se mantêm por um período curto e são novamente excluídas. Como alternativa a este imenso calote, a Receita Federal está desenvolvendo um sistema que deve entrar em operação no começo do ano que vem. Nós estamos desenvolvendo mecanismos para concessão de parcelamento a partir da análise da capacidade econômica financeira da empresa. A gente disponibiliza aplicativos na internet, então nós estamos desenvolvendo sistemas de TI para permitir esse parcelamento. Temos uma expectativa de que a partir do ano que vem já tenhamos condições de implementar esse mecanismo.